E olha, a apreensão de drogas em uma blitz de rotina levou a polícia a descobrir um esquema envolvendo agentes de segurança que abastecia uma narcomilícia de Itaboraí. As armas apreendidas na ação pertenciam a agentes de segurança envolvidos com a milícia. Entre eles, dois policiais civis e um policial militar que foram presos. Um outro PM e um homem apontado como miliciano de Itaboraí estão foragidos. Os suspeitos respondem por formação de milícia privada, tráfico de drogas, usurpação de função pública, entre outros crimes. As investigações começaram após parte de uma carga de drogas apreendida numa blitz ser desviada. Mas o que a Corregedoria da Polícia Civil descobriu, na verdade, é que ao invés de apreender e levar para a delegacia toda essa droga, os policiais e os outros suspeitos repassavam como fornecedores aos narcomilicianos que atuam em Itaboraí. Eles teriam informação de que essa droga estaria vindo, onde estaria vindo. Eles abordariam esses caminhões cegões, subtrairiam esse carro e tiraria a droga lá de dentro, inclusive ficando com o carro também. Quase todos os envolvidos possuem anotações criminais, já responderam a processos na Justiça ou foram presos por outros crimes. Os investigadores acharam duas propriedades rurais utilizadas pelo suposto chefe da organização em Minas Gerais. Isso deve ser apurado aí na Sindicância Patrimonial, que é a principal fase da investigação, diga-se de passagem, porque o principal é tirar o poder econômico dessa quadrilha.